E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou falar do filme O Caso Colline que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou fazendo vídeos de filmes que estão chegando na Netflix, então quem curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. O Caso Colline é um filme alemão baseado em fatos reais do ano de 2019 que vai contar a história do advogado Caspar, que foi contratado então para defender uma pessoa chamada Fabrício Colline. O Fabrício Colline é uma pessoa sem qualquer tipo de antecedente criminal e foi preso após ser acusado de assassinar um grande empresário da região, o Hans Meyer. O Fabrício desde o momento em que ele foi preso, ele não diz nada, ele não explica as motivações do crime. Então o Caspar ele tem ali um obstáculo a ser enfrentado, até porque ele precisa conhecer um pouco da história do seu cliente e também tem uma outra questão por trás disso, até porque o Gaspar ele tem um histórico ali, ele conhece a família do Hans Meyer, então ele tem um dilema ali moral a ser enfrentado. E além disso, esse caso, ele vai ser um caso muito importante na Alemanha, até porque ele vai trazer à tona um grande escândalo que envolve o país, né? Que envolve a Alemanha na época de 1945, que é um período de Segunda Guerra Mundial. Esse filme, ele é bem longo, né? Ele tem mais ou menos duas horas de duração e eu percebo que ele tem um pouco um ritmo bastante lento. Mas ele consegue estabelecer aqui pra gente um suspense, um mistério, que vai crescendo, vai aumentando no momento em que o Caspar tá fazendo as investigações e tá tentando descobrir o que tá acontecendo ali nessa história e o que de fato aconteceu com o Fabrício Colline. Então eu acho que o filme revela seus mistérios, seus acontecimentos nos momentos certos. Então a história, ela é bem crescente, bem contínua, apesar de contar isso de uma forma muito lenta. Eu acho também que o filme poderia ter investido um pouco mais em desenvolver os dramas pessoais do personagem principal, o Gaspar, até porque ele tinha uma ligação ali com a vítima do assassinato. Eles tentam contar um pouco do passado dele, contam também da ligação que ele tinha com os netos do Hans Meyer, mas a gente percebe que fica um pouco raso aí essa história e principalmente os dramas pessoais que envolvem o Gaspar e seu pai. Então eu acho que poderiam ter investido um pouco mais nesse drama até pra trazer um pouco mais de profundidade na história desse protagonista. Mas no geral, o filme me agradou, até porque ele trouxe aqui um contexto histórico muito importante e um contexto histórico que está ali pautado dentro da Segunda Guerra Mundial. E no certo ponto, é um filme que vai trazer uma questão jurídica que precisa ser discutida na Alemanha e não só nesse país, mas como no mundo todo. A falar do tema, abordar o tema, pra que casos como o de Fabrício Collini não passem despercebidos aí pelo país. Então é um filme que ele apresenta esse contexto histórico como uma forma de crítica social e uma forma de trazer esses temas à tona para tentar, num certo ponto, trazer justiça. Então vamos aqui pro final explicado, né? Eu vou fazer uma parte comentando o que aconteceu de fato com a história e também o que motivou o Fabrício a matar o Hans Mayer. O Fabrício Collini, ele queria, na verdade, fazer justiça mas ele foi fazer justiça com as próprias mãos ao resolver matar o Hans Mayer. No Hans Mayer, a gente vai descobrir que ele foi um general, né? Ele tinha um cargo muito importante no governo nazista então ele foi responsável pela morte de muitos civis, muitas pessoas inclusive dos patissãs. Os patissãs eram grupos italianos de resistência contra o fascismo contra o nazismo e também contra a ocupação da tropa alemã, né? Da tropa nazista no país deles. Então esse grupo atuava contra o exército nazista contra os soldados nazistas e eles faziam de tudo pra dificultar o avanço nazista ali no país. Inclusive os patissãs são os responsáveis por aquela música, né? Pelo hino Bela Tchau que a gente vê em La Casa de Papel. Então foi esse grupo mesmo revolucionário que criou esse hino Bela Tchau contra o fascismo, contra o nazismo na região. Então o Hans Mayer, por ele ser um soldado, uma pessoa ligada ali ao regime nazista, ele ordenou como forma de retaliação a morte de vários italianos ali numa região após o ataque dos patissãs a um exército nazista que ocorreu então a morte de dois soldados deles. Então como forma de retaliação foram mortos então 20 civis italianos. E um desses civis que foram mortos foi o pai do Fabrício Collin. Então o Fabrício ele queria justiça já que seu pai foi morto nessa época, né? Em 1944, que foi no período da Segunda Guerra Mundial. E ele já havia inclusive feito denúncias nos tribunais internacionais contra as ações do Hans Mayer, mas ele não teve resposta. Por que ele não teve resposta? Porque em mais ou menos na década de 60, na Alemanha foi criada uma lei que num certo ponto anistiava as pessoas de crimes cometidos aí na Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas que cometeram crimes durante o período da Segunda Guerra Mundial eles não seriam responsabilizados, eles não seriam punidos pelas coisas que fizeram por conta dessa lei. Então os crimes ocorridos nessa época não seriam mais julgados, não seriam apreciados ali por qualquer tipo de tribunal. Essa lei, no certo ponto, ela se assemelha um pouco com o que aconteceu no Brasil, por exemplo, com a lei da anistia. Na época da ditadura militar, então algumas pessoas receberam a anistia, né? Não foram julgadas pelos crimes que acabaram cometendo aí nessa época. Então ela tem uma eficácia, ela parece um pouco ali com a lei da anistia. Então o Fabrício, ele nunca conseguiu a justiça que ele queria, ele nunca conseguiu que Hans pagasse pelas coisas que ele fez com o pai dele e principalmente com aqueles civis. Então ele resolve fazer justiça com as próprias mãos, então por isso que ele mata o Hans May. Então no certo ponto, o Fabrício atinge o objetivo dele, já que ele conseguiu expor o que aconteceu com o pai dele e expor quem era na verdade o Hans May. Tanto é que no final do filme, né? Acaba que a vida dele praticamente foi motivada em buscar por essa justiça, né? E ele acaba se matando ali na cela. Na última cena, né? A gente vai ver o enterro, o velório do Fabrício. Eu acho que dá a entender que o Fabrício alcançou a paz após conseguir relatar e revelar o que de fato aconteceu com o pai dele. Bem, resumindo, é um filme muito interessante até porque traz um contexto histórico, traz um tema importante. No final do filme, a gente até vê que muitos desses casos, né? Desses crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial por oficiais nazistas não foram julgados. E esse filme é mais pra trazer esse assunto à tona, esse tema importante à tona e eu acho que ele cumpre com o objetivo dele. Então minha nota para o filme de 0 a 5, eu vou dar 3,5. O que vocês acharam do filme? Deixe aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber sua nota e se vocês gostaram ou não. Eu também vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais o arroba posta nerd e também não esquecerem de se inscrever no canal. Vou esperar então vocês no próximo vídeo. Até mais!